Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu comprei, comprei algumas novidades de Mariana Saad e Bruna Tavares, algumas não, tá? O que acontece? Vocês me pediram muito pra testar Face It All de Mariana Saad e o pozinho Skin Powder de Bruna Tavares. Como ambos os produtos são de pele, eu pensei, vou fazer uma preparaçãozinha de pele junto pra gente testar os novos produtos. Eu tô muito ansiosa. O pó, eu queria muito testar. Eu amo Bruna Tavares, amo Mariana Saad também, eu amo a linha das duas. Eu não estava muito afim de comprar a palhetinha da Mari, porque, Mari, eu espero mais produtos, sabe? Eu cansei um pouco de blush, eu sei que é a rainha do blush, mas queria ver mais. Porém, vocês me pediram muito e me convenceram, porque, de fato, é um produto muito interessante. Temos contorno, iluminador e blush. E, pessoalmente, é muito mais bonito do que na internet. Já vou te adiantar. Pra começar essa maquiagem, eu vou fazer uma preparação de pele parecida que eu fiz esses dias com o BT Serum. Eu quero colocar só Mari Saad e Bruna Tavares nessa pele. Eu amo esse serumzinho. Vou misturar dois primers. O BT Hydra Primer e esse primer aqui, que é um primer em gel, que é o BT Fresh. Quando eu usei essa mistura, eu achei que ela ficou tão perfeita. Inclusive, se tu tem os dois em casa, testa aí e me fala. E me diz se não ficou um hidratante super potente. Pra finalizar essa pele, eu vou usar a BT Skin, a minha cor F60 com F30, tá, gurias? Pra mim, é mistura perfeita. Eu não fico super amarelada, mas também não fico muito clarinha. Se eu fosse escolher uma das duas, eu escolheria a F30. Coloquei umas gotinhas aqui, ó. Guria, você já se acostumaram com a base da Bru? Quem não gostava, tá começando a gostar agora? Me conta. Pra mim, ela sempre foi uma base muito perfeita mesmo. E agora, eu vejo muita gente falando bem que é uma das bases favoritas. Ó, vou te confessar que é uma das minhas bases favoritas também. Eu acho ela muito bonita. E na minha pele, ela fica perfeita. E pra finalizar essa pele, eu vou usar o BT Cover. A minha cor é a M10. É um corretivo super grosso. Alta cobertura. E ele é mais sequinho, tá? Aplicar um pouquinho aqui e já espalho, gurias. Esse aqui não vai me iluminar, tá bom? É só cobertura mesmo. Só pra não ficar com essa boca de morta, sabe? Sem cor, sem vida, sem sabor, sem amor. Eu vou usar o Glossy Berry de Mariana Saad, que é esse gloss mais vermelhinho. Eu acho ele muito lindo. Lindo. E aí, o que acontece? Como ele é muito pigmentado, eu não passo tudo em toda a boca. Eu venho com um cotonete. E dou uma esfumadinha na borda. Pra não parecer que é batom. Eu quero uma coisa mais fresh. Olha como fica bonitinho. Só uma hidratadinha. Tá, vamos olhar o que tem essa paleta de blush, contorno e iluminação. De bonito, de bom. Vamos ver. Temos aqui a luva, como sempre, Mariana Saad. Olha o que eu achei interessante. Mesma identidade visual, tanto da paleta, que eu trouxe aqui pra gente comparar, quanto dos blushes dela. Eu acho super bonito e bem chique, sabe? Eu vi que eles mudaram aqui, ó, o Pantone. Tá um pouquinho diferente a tonalidade desse burgundy. Mas ainda assim, é esse tom de roxo. Essa cor muito específica, né? É de Mariana Saad. E aqui está a paletinha Face Real, paleta multifuncional. E aqui ela vem com um espelhão, tá? Um plásticozinho, como sempre. E as cores. Olha esse Cooper. Aqui. Olha quando bate a luz, como ele é brilhoso. Aqui também temos um iluminador Sunset, que ele é mais rosado do que vocês estão vendo. Temos o blush Jinger, o contorno Almond, o contorno Sienna, um blush, eu acho, Taupe. Um iluminador Desert e um outro iluminador Hot Cocoa. De uma maneira geral, eu achei ela super versátil. Utilizaria esses três tons aqui de cima como blush. Os únicos tons de contorno que eu acredito são esses dois aqui. E iluminador são esses três, tá? Eu acho que é uma paleta bem multifuncional. Não acredito que ela atenda todos os tons de pele. Eu acho que ela atende bastante tons, mas não todos. E aí, eu trouxe a paletinha Nine Shades, porque muita gente disse que é a Nine Shades pra pele. Cara, assim, eu até entendo a semelhança, mas não, gurias. Esse aqui pode ser comparado com essa. Esse aqui com esse, mas a gente consegue perceber que são tons diferentes. E só, tá? Talvez esse aqui com esse aqui. Vamos dar uma dedadinha, ó. Esse Dust com o Desert. Esse aqui é o iluminador e essa é a sombra. Vamos ver esse aqui, ó. O Cristal com a Sunset. Esses dois já ficou parecido, ó. Só que a sombra é sempre mais pigmentada, né? Porque é pro olho. Esses dois são os iluminadores e essas duas são as sombras. O que vocês acharam? Vamos ver esse Hot Cocoa. Aqui, ó, no dedão. Ó, já é um tom bem... É uma paleta mais sofisticada, eu achei. Sabe? O sensorial dela. Esse aqui, a sombra de olho é bem grossa. Bem grossa. Do nada, um sotaque. E aqui, ela é mais fininha, assim. Essas duas realmente estão bem parecidas. Aqui pode ser que lembre também. Ó, o que vocês acharam? Eu sei que vocês amam o swatch. Então, coloquei aqui. Aqui embaixo são todas as cores da paleta Face It All. E aqui em cima são as cores que poderiam consideradas... Ser consideradas parecidas com as cores das paletas, tá? Eu achei lindíssima esse. Tem um brilho lindo. Adorei esse tom de laranja. É bem aberto. É diferente da sombra de olho, tá? A de olho, ela é mais intensa. É uma cor mais telha. Aqui nós temos a Taupe. Aqui nós temos a Desert Sand, que é um douradinho. Aqui em cima é da paleta Nine Shades. Aqui na pele eu achei que lembrou um pouquinho. Aqui nós temos a Sunset. E aqui em cima a Cristal. Achei que lembrou um pouquinho também, viu? Aqui nós temos Almond, Siena e Hot Cocoa. E aqui em cima as cores marrons da paleta. E eu achei eles bem diferentes. Pode ser que aqui no telefone tu consiga ver mais as diferenças. Ou achar ainda mais parecido, né, gurias? Ó, aqui a sombra é um pouquinho mais escura. Mas eles brilham bem parecidos, ó. Ó, tô mostrando pra cá. E, miga, tu achou parecidas as cores? Achei que lembra um pouco. Um pouquinho? O que tu mais achou que lembra? Essa aqui. E qual? Pra qual essa aqui? Essa aqui e pra essa aqui, ó. Tu achou? É tão mais quente. Achei parecidinha. Essa aqui eu achei, só que essa aqui é um pouquinho mais clara. Uhum, é verdade. E essa aqui, essa aqui é um pouquinho terrosa, né? É. Essa aqui é linda demais. Essa é maravilhosa, né? Se elas vissem pessoalmente essa... Sim, eu tentei mostrar aqui o brilho, ó. Dá pra ver um pouco, né? Tá, essa aqui, gurias, a Kai é dona dessa paleta. Ela achou essa aqui mais macia do que essa. De fato, a textura dessa sombra, ela é mais sequinha. E quando tu olha assim, Kai, tu acha? Tu como uma boa... Menina que ama maquiagem. Tu acha que parece? Que essa é a questão. Eles estão dizendo que essa aqui é a Nine Shades do rosto. É parecida? Se tu tem essa aqui, tu acha que compensa essa? É difícil. É difícil, porque os tons dela são muito parecidos. Aí, tipo assim, por que eu vou comprar outra se eu tenho, se eu posso dar essa aqui como blush também? Eu, como maquiadora, que sou, eu acho que a forma... O subtom dos contornos, dos blushes são diferentes e são pensados pro rosto e pro humano. E sabe por que que essa aqui é mais sequinha e essa aqui é mais pigmentada? Porque uma sombra precisa pigmentar literalmente em todos os tons. E a gente reclama, né? Quando a sombra, ela não constrói camadas. E uma sombra, pra construir camadas, ela precisa ser um pouquinho mais amanteigada. Quando é muito sequinha, ela não constrói. E essas paletas aqui, como é pra rosto, normalmente, em rosto, as fórmulas pra rosto não precisa de tanta pigmentação. Não que não possam ser pigmentadas, tá? Mas não tanta quanto uma sombra. Tanto é que a textura, Kai, dessas sombras cintilantes com os iluminadores é diferente. O iluminador, ele é um pouco mais fino. Coloca aí um pouquinho. Nossa, muito mais macia essa aqui. É, então, ela é muito mais macia. Ela precisa de muito mais pigmentação. Essa aqui é como se fosse um top coat, assim. Eu acho que a fórmula foi pensada, de fato, uma pra rosto e outra pra olho. Apesar das cores se lembrarem, né? E lembra mesmo, a gente tá vendo que lembra. A fórmula é diferente. Tá bom? Bonecas. Eu acredito que das cores do contorno, eu vou conseguir utilizar os três. Esse, eu quero começar com esse, que é o mais clarinho. Pode ser que fique escuro, né? Vamos ver. Tiro o excesso. Essa aqui é a corzinha taupe. Ó. Ela tem bastante pigmentação. O que é ótimo. Eu preciso pegar menos produto, né? Pra utilizar no meu rosto. Esse aqui tem uma corzinha bem opaca. E ele tem um tom... Ele não chega a ser frio. Não é bronzer, mas não é frio. É um tom bem neutro. Ficar um pouquinho mais. Pegar mais, tiro o excesso. Vou aplicar aqui, ó. Na divisão do pescoço. Com o rosto. Que eu amo. Essa aplicação. Deixa eu pegar um pincel menor. O mesmo tom, tá? O almond. E um pouquinho aqui na testa. Olha, o que vocês acharam? Eu achei super bonito. Eu gostei da cor. Eu tô achando parecido com o Choco Dream, será? Da Bruna. Agora, com o mesmo pincel, a 29. Eu vou pegar o Hot Cocoa. Ai, isso aqui eu tô curiosa. Porque ele tem brilhos. Uh, que lindo. Ai, meu favorito. Putz, que lindo. Eu sou obcecada em todo contorno que tem brilho. Olha a luminosidade. Aqui. Sem a luminosidade do contorno. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó. Aqui. Olha isso. Até não girar o rosto. Tu percebe? Olha que lindo. Esse tomzinho aqui, ó. Eu pego bastante. E só aplico aqui por cima mesmo. Porque eu acho que isso aqui é lindo. E aí se mistura muito mais fácil, tanto com o blush com brilho e o contorno também. E o iluminador, claro. Um pouquinho aqui em cima. Agora, com esse pincel pequenininho, que é o número 15 da... Que número é? Número 15 da Ariana. Com um pincelzinho limpo. É óbvio que eu vou vir nesse tom de blush. E ele é pigmentado. Tira o excesso. Dá um sorrisinho, ó. Aff. Mari. I love you. Apenas isso. Pessoal, quando sabe, ela sabe. Quando ela sabe, ela sabe. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha como a mistura do brilho e do rosado é perfeita. Um pouquinho aqui, claro. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô deixando bem forte, tá, gurias? Porque às vezes o vídeo não mostra. Então dá um julga. Patatinha, patatá. Os outros blushes me interessam? Não. Porque não tem brilho. Mas eu acho que eles dariam uma ótima mistura. Tipo, se a gente mistura esse Cooper com o Jinger, sabe? Esse aqui com o tal, que eu acho que vai ficar lindo. Perfeito, inclusive. Pra finalizar, nós vamos. Sim. De sunset. Não sei nem o que falar. Só sentir. Narizinho. Ó, narizinho. Ó, narizinho. No meio da testa. No meio da testa. No meio da testa. No queixo, no queixo, no queixo. Ai, que brilho molhado bonito. E ele não dá textura na pele. Diferente de uma sombra que daria a textura. Aqui necrozei, né? Tô um pouquinho necrosada. Ai, tudo bem. Tudo pelo jornalismo investigativo. Vocês merecem passar por essa experiência. Cadê aqui o espelho? Olha que lindo. É um efeito muito molhado. Ó. Claro, toda a construção, né? Desse top model look aqui. Ele faz sentido. Finge que isso aqui são palmas. Porque eu achei um bafo. Mesmo. Um bafo. Como esse vídeo, ele é dedicado somente pra pele. E essa paleta, por ser uma paleta multifuncional. Acredito. Seria interessante testar nos olhos, certo? Outro vídeo. Prometo pra ti que a gente vai testar. Agora, é hora de falar de skin powder. Que sonho sendo realizado, Bruna. Queria muito um pó da toalhinha mesmo. Eu acho e acredito que vocês sabem que é uma das marcas que mais tem produtos no mercado brasileiro. No mercado nacional. E quantidade de opções, né? De produtos. A gente tem tanto skin care, quanto preparação de pele, quanto blush, contorno, iluminador, paletas, máscara. É tudo. Tudo tem nessa linha. Eu acho isso incrível. Ela lançou várias cores de pó. Uma pra cada tonalidade da base, né? Então, eu utilizo a base Fair. Comprei o pó Fair. Aí tem o pó Light, o pó Miriam, o pó Dark, o pó Deep. Eu acredito que seja esse o nome ou do último. E temos outros dois pós que são extras. Entre aspas. Que eu comprei. Que é o Unique Quartz. Que é o pó rosa. E ele não é tão rosa assim, mas a gente vê o subtom. A outra corzinha de pó que eu comprei é a Fair. Eu vou te mostrar de pertinho a diferença entre elas. Aqui nós temos o Quartz, que é o pó rosadinho. E aqui o Fair, que seria o meu tom. Essa embalagem, ela tem dosador, tá? E tu pode travar pra não sair o produto. Muito legal esse tipo de embalagem. E aqui tá escrito Skin Powder Pó Facial. Vamos ver as promessas do pó? Normalmente ela bota aqui, ó. Ó, vitamina E, ação antioxidante, seda de arroz, absorve a oleosidade. Ele matifica, fixa e sela a maquiagem. Efeito seda. E tem um mate suave. Ele não é comedogênico. Eu vou testar um de cada lado da pele. Esponjinha de veludo. Eu vou começar com o pó Fair, que ele é o mais clarinho da coleção. E ele é muito levemente, muito, muito amareladinho, tá? Mas assim, quase não é amarelo. Pras peles bem clarinhas. Ó, aqui também. Ele é muito pigmentado. Eu peguei bastante produto também, tá? A textura fina. A veludada. Bonito. Do outro lado, eu vou usar o pozinho mais rosado. Vou pegar aqui uma esponjinha também. Olha lá pra cima. Ele já não ficou tão claro quanto o Fair. Ele só mudou. É um leve subtom rosado, gurias. Muito bonito. Eu tenho meu subtom de pele neutro, né? Levemente amarelado. Muito leve. E um gosto, pessoal, também. Pra uma base levemente mais amarelada. Mas a minha pele é bem neutra. Então eu acredito que vai se adaptar com os dois. Atualmente tô gostando mais desse. Mas vamos ver o resultado. Olha, gurias. Pra vocês verem aqui, bem clarinho. E aqui, levemente mais rosado. Mas de uma maneira muito, muito sutil. Ele é um pó muito fino, ó. Aqui acabou adicionando mais quantidade de produto. Mas não foi proposital, tá? Foi completamente sem querer. Vou pegar aqui um pincelão. Olha como ele esfuma fácil. Meu Deus, que coisa mais perfeita de esfumar. Vou pegar um pincelzinho menor agora. Como é que tá ficando aí? Vocês tão vendo o primeiro que eu? Achei que saiu fácil. Nossa, que pele linda. E aqui, como não tem tanto produto, a gente já vem com grandão. Até pra vocês verem outra forma de tirar também. Eu já não gosto tanto, porque a gente pega muito na parte do blush. Sabe? Acho que quando a gente vem com pequenininho, concentra mais aqui. Visivelmente, eu não vejo tanta diferença. Realmente, aqui não ficou tão claro quanto aqui. Mas, não que alguém vá notar. É porque a gente sabe. Que foi selado com duas cores diferentes. Mas olha o acabamento da pele, que é veludado que fica. Bom, vocês viram aí de pertinho. Entre um pó e outro, zero diferença. Mas como o mate fica a pele de uma maneira gentil. Eu entendi agora, quando ele disse, aqui ó, na promessa. Que ele tem o efeito mate suave. Sim, a pele tá muito sequinha. Mas tu não sente a pele repuxar. Sabe quando, às vezes, tu tá com a pele super úmida, hidratada, molhada. E tu aplica o pó e estica. Isso não acontece aqui. Que pele bonita. Que pele bonita. Eu amei. Amei mesmo. Tecnologia perfeita. A gente sabe que é um produto que vai cuidar da tua pele. Óbvio que eu quero comprar mais tonalidades. Vocês sabem que eu dou aula também de curso de maquiagem profissional. Inclusive, eu tenho uma escola de curso de maquiagem. E eu testo muito produto pra uso profissional também. E eu posso te dar garantia, assim, que pra tu te tornar maquiadora, esse é um dos melhores momentos. Primeiro, que as festas estão voltando. Segundo, que os produtos do mercado nacional, eles são muito acessíveis e eles são muito bons. Hoje, o maquiador não depende mais de utilizar somente produto importado. Não mais, porque o produto nacional, cara, tá com uma qualidade, uma durabilidade, uma coisa muito perfeita. Eu sou muito orgulhosa e feliz de viver esse momento ainda sendo maquiadora. Muito feliz mesmo. O meu curso de auto maquiagem, ele vai ser encerrado. Então, se tu sempre teve o sonho de fazer o curso de auto maquiagem online comigo, esse é o teu momento. O curso tá nos seus últimos dias, tá? Ele tá com 15% de desconto, é 15 off, tudo em caixa alta. Eu vou deixar o link aqui embaixo. São mais de 30 aulas. Temos suporte também, através de dúvidas nos comentários. São 3 anos de acesso, mesmo o curso sendo encerrado, tu ainda vai ter esses 3 anos de acesso. E são aulas voltadas pra autoestima. Quando eu criei o curso, lá em junho de 2020, a gente estava vivendo um momento muito difícil, pandêmico, e a gente não tava mais se reconhecendo quando se olhava no espelho. Então, é um curso que abrange muitas técnicas, muitos, muitos assuntos, mas principalmente voltado pra autoestima. E tô muito feliz. Ficaria muito feliz e grata de te ter fazendo parte deste curso, desse time. Link aqui embaixo e aproveita que estamos nos últimos dias, tá bom? É isso, gurias! Gostaram desse produto? Gostaram dessa maquiagem, desse videoteste? É óbvio que semana que vem mesmo, eu já vou trazer esses produtos em tutoriais. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fico muito feliz de te ter aqui. Pelos comentários, pela companhia, vocês são demais. Te inscreve no canal, caso tu ainda não seja inscrito. Deixa um like nesse vídeo pra chegar em mais pessoas. E é isso, gurias! Me segue no Instagram, é arroba reis tainara. Um beijo! Fica com Deus! Até o próximo vídeo e tchau!